Hum, vamos lá, eu vou mostrar uma curiosidade matemática para vocês aqui, ó. 5 ao quadrado, vamos fazer diferente? Pega o antecessor de 5, pega o 4, eleva ao quadrado, soma com o próprio 4, e agora some com o 5. Turma, vamos lá fazer a continha. 4 ao quadrado dá 16, 16 mais 4 dá 20, mais 5 dá 25. Epa, 5 ao quadrado é 25, será que é coincidência? Agora pega o 10 ao quadrado, pega o antecessor. O antecessor é 9, 9 ao quadrado mais o próprio 9 e mais 10. 9 ao quadrado é 81, 81 mais 9 mais 10 dá 100. Epa, 10 ao quadrado é 100. Ah, não pode ser coincidência, faz aí 7 ao quadrado, beleza? Para!